Rifa dos 30, sorteio no dia 24 de junho, em nossa live junina, Sala de Reboco, com o Wilton Nascimento. Ainda não comprou seus pontos? Faça isso agora! Um ponto custa R$ 15,00, dois pontos R$ 25,00, e a partir de três pontos, cada um sai a R$ 10,00. É com você, Wilton! Chame no WhatsApp agora! Aguardo você! Tchau! Tchau!